Boa noite! Os movimentos podem fazer melhor, hein? Boa noite! Sejam bem-vindos ao 49º Festival Nacional de Dança em Kailin, Havanetze Bemarol! Uma realização da Hebraica Rio, patrocínio master, Klavim! Temos um pedido a fazer, que a gente fez hoje de manhã. Todo mundo aqui veio ver o festival. A gente sabe que tem muitos pais que vêm ver os seus filhos. E, às vezes, por querer ir embora, pega ele e leva embora. Mas a gente tem que respeitar todo mundo. Isso aí é o ganho o ano inteiro. Esses jovens que estão aqui...